De volta agora com as informações para a região nordeste do país, que está tendo aí um período de pouca chuva. Chuva mais na costa leste, mas mesmo assim os volumes são bem menores do que a gente registrou, principalmente nos meses de julho e agosto. Setembro com bem menos chuva, é o Laninha que está atuando, é, mas provocando menos chuva neste período. Em todo o Mato Piba e no sertão nordestino e principalmente na Bahia, o tempo firme, com pancadas muito isoladas de chuva. Temperaturas bem elevadas, aí mínimas de 17, 20 graus, mínimas. E as máximas, olha aí, máximas que podem chegar aos 41 graus ali na região do Mato Piba, fazendo bastante calor. Salvador, 31 graus, temperaturas bem elevadas. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Até já!